Um homem foi preso depois de esfaquear um cachorro na cidade de São Gonçalo do Piauí, no médio Parnaíba. O Sérgio Olão vai dizer, o que foi que esse cachorro fez pra esse homem largar essa facada nele, rapaz? É crime, viu? E agora, meu amigo, o Ibama e os órgãos de defesa dos animais estão em cima. O cara largou a faca, matou ou não matou, Sérgio Olão? Um animal que é considerado amigo do homem, esse não faz mal a ninguém. Mas, para um elemento do povoado de Lagoa Vermelha, município de São Gonçalo do Piauí, foi o contrário. Ele terminou esfaqueando um cachorro. E segundo informações, o homem que fez esse ato estaria bêbado e drogado e teria invadido uma residência. Lá, o cachorro percebeu a ação e começou a latir, dando sinais para o proprietário da casa. O homem terminou esfaqueando o bichinho no próprio local. O cãozinho foi socorrido pelo próprio tutor e levado ao veterinário para receber atendimento. E a faca utilizada no crime foi apreendida. Apesar do grave ferimento, o animal não corre risco de morte. E o homem que cometeu o ato foi preso pela polícia civil em flagrante e agora vai responder pelo crime.